E na hora de fazer o pagamento de infrações de trânsito, muitos condutores acabam ficando com dúvidas, principalmente em relação a descontos ou ao processo necessário para recorrer da multa recebida. Um sistema da Secretaria Nacional de Trânsito pode ser uma alternativa para facilitar em casos como esse. Para quem trabalha o dia todo dirigindo, como é o caso do Walter, é preciso ter a atenção redobrada para não ser multado. Ainda assim, somente este ano, o motorista foi autuado quatro vezes. Duas eu paguei atrasado, mas três eu paguei adiantado. Por que o senhor pagou adiantado? Para diminuir o preço. Para acessar as multas, os motoristas podem se cadastrar no sistema de notificação eletrônica, disponibilizado pela Secretaria Nacional de Trânsito. Pelo aplicativo, é possível fazer pagamentos relacionados às infrações com até 40% de desconto. Mas o que nem todos sabem é que fazendo isso, não é possível recorrer da autuação. Esse especialista explica o que fazer quando o motorista discorda de uma multa. Ele teria que fazer um recurso, se ele achar que tem possibilidade de recorrer, procurar um profissional especializado nisso e interpor o recurso perante o órgão de trânsito que fez a autuação. O motorista que deseja recorrer da autuação ou transferir os pontos deve pagar fora do sistema da Secretaria de Trânsito e só depois recorrer. Se a decisão for favorável ao condutor, o valor é devolvido. Se ele pagar a multa até a data do vencimento, ele pode ter o desconto de 20% e recorrer. Eventualmente, se ganhar, ele consegue rever esse dinheiro de volta. Ter o máximo de provas e documentos ajuda muito, mas nem sempre é o suficiente para reverter uma decisão. Por exemplo, ocorre às vezes a pessoa ser autuada por estar dirigindo sem habilitação. Se ele tiver a prova de que ele é habilitado, ele consegue reverter essa multa. Ou ainda, um caso de, eventualmente, estágio de necessidade muito grave, que obrigou ele a poder sair com o veículo sem estar licenciado, por exemplo. Ele conseguiria. Ou então, o auto de infração, que a placa foi anotada equivocada, o guarda confundiu a letra O com a letra Q e autua o veículo dele sem ser também. É um dos motivos que permitem que anule a multa.